Peido diarreia Peido no sofá Peido forçado Peido morrendo Peido de gordo Peido explosivo Peido curto Peido de veia Peido longo Pega gente, pelo amor de Deus Não, continua Continua, continua Continua Eu tô caminhando na cama Eu tô caminhando Eu tô caminhando É, mano Eu tô caminhando Pô Eu tô gravando esse momento Do nada eu vi esse negócio Eu fui baixar Rapaz Eu vou cagar nas calças Pô 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 curto. Peido de veia. Peido longo. Peido de aliviado. Peido assustado. Peido de menina. Peido manhô. Peido mosquito. Peido motor. Peido espremido. Peido de criança. Peido melado. Peido de sobe. Peido de chico. Peido de chico. Peido triplo. Peido de gay. Peido folgado. Peido bisonho. Peido sem graça. Peido de veia. Peido de frio. 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 Pe Pé desprimido. Arminha, deixa eu respirar aqui, mano. Minha barriga tá doendo pra caralho. Pé desprimido. Eu acho que tá chegando a luz. Eu vou não ficar comendo. Jeju do sofá. Meu Deus do céu. Pé desassoprando. Tá bom. Gente, eu vou ser sincero. Eu já usei todo o negócio de perda. Na moral, velho. Eu já usei todo o negócio de perda. Eu sou sincero. Você já usou tudo o peito? Ele dando pra mim não perder a graça, né, não, mano. Esse negócio de perda eu vou vir depois. Eu vou filmar um, mano. Eu vou colocar isso. Desde o meu lado. Agora eu me pergunto. Quem é o doido que tem coragem de estar aqui com nós? Porque é uma zoada dessa. Um negócio de perda desse. Mas resenha é melhor do que a quantidade, mano. É verdade. Uma resenha engraçada dessa. Muito obrigado. Muito obrigado.